Música Quando a gente vinha e ela tava aqui ó, só esperando Dina Lima Vai, vê se tu sabe aí mexer com ela Essa é bem diferente, lá no capim na roça, ó Mulher trabalhadeira Vou de capinar Se não quer não, capinar um pouquinho Tá bom Mostra aqui Olha Sabe capinar Meu esposo, a gente, capinando milho aqui na terra dele, ó, Pernambuco E muito bem, vem aqui Mostra aqui Tá de férias, aí agora Mostra aqui Muito bom, ó, pra capinar aqui Ó, beleza E aqui chegando na casa do meu tio, a casa tá ali na frente, mas antes a gente vai mostrar aqui um... Nossa, aqui parece com milho, ó, mas não é milho, né? Planta chamada, lembra o nome? Sorgo Sorgo Aqui é usado pra quê? Aqui é usado muito mais pra ração, ração bovina Mas também serve como milho, né? Quando o grão tá maduro, aí tira e moe e faz fubá E do fubá faz bolo, mingau, é como se fosse a semente do milho Mas é mais utilizado na parte de alimentação do rebanho bovino Ração forrageira Olha aqui quanta melancia Melancia do interior mesmo Da roça mesmo Aqui mais outra Aqui é pé de... Gergelim Pé de gergelim Pra quem não conhece o gergelim Os pés ainda tão pequenos, né? Vão crescer bastante e ele fica bem... Enorme E ele fica saudável Muito Aqui tá Florando aqui Ah, aqui vai crescer bastante E aqui tem um pé de... Coloral Coloral? É o que faz... Mas é bonito, né? Bem bonito Aqui é da onde retira o corante coloral pra usar na comida, temperar, né? Faz uma mistura com fubá de milho ou então com farinha, né? É, que a gente usa farinha É, e aqui tem bastante inseto nas flores É os besouros Fazendo a polinização, né? Pé de mamão Pé de mamão Aqui é maracujá Esse maracujá é diferente Chama-se maracujá do mato Olha Não conheço por outro nome Tá solitário aí? Uma galinha aqui Descansando aqui a sombra Tranquila E aqui a mutuca não deixa a gente sossegado Vão embora Pé de pinha Ali na frente mais uma casinha do outro tio Vários tios meus moram por aqui mesmo Aqui um pé de pimenta Tem batata também E aqui tem E aqui tem Essa espécie É uma espécie de palhoça Que meu tio fez aqui Pra Lá vai atrás É Pra usar uma pia aqui Aqui já colheu feijão Deixou aqui Feijão verde Tem uma galinha É Ela vai botar Eu acho que ela vai botar Ó Mas é um perfume Essas flores de maracujá E aqui o pé de maracujá Aproveitou pra Olha Mostra com a borboleta aqui Pra Lindo Crescer E Aqui por cima Olha só Cadê a flor? Flor do maracujá Como é bonita Cheia de detalhes Aqui tem Muitas plantas aqui Que ele plantou Tem bastante Isso Pé de pinhão Quem conhece pinhão Bota uns frutinhos aqui Diz que isso aqui serve Para curar ferida O leite dele Pé de pinhão Conhece por pinhão Não sei se Aqui tem pé de mandioca Não sei se em outro lugar Conhece por outro nome Aqui tem uma cisterna É a cisterna de Plástico PVC Não sei qual material Aqui PVC não é não Bastante Prontas aqui É Aqui mais um pé de maracujá Tem muitas flores Olha só Muito bonita a flor dele Né? Um pé de umbu Pé de palma Aqui também tem Estão bem graúdas E estão pequenas Também Elas vão crescer Mais Olha o maracujá Aqui Maracujá do mato Aqui tem a casa Das galinhas Tem até a escadinha Para mais subir É tem até a escadinha Aqui E está um pouco escuro Parece que quer chover Está bem nublado o tempo Agora são Agora são 8h40 da manhã E está o tempo um pouco escuro E aqui é um pé de umbucajá Né? Conhecido como Umbucajá Umbucajá Uma escadinha aqui improvisada Muito bem A gente vai sair aqui Da casa do tio Aqui o quintal dele E ali na frente Tem a casa do outro tio A gente vai mostrar para vocês Aqui tem Uma vereda Um caminhinho Tem flores aqui no mato também Não lembro o nome Dessa planta aqui não Mas é que nasce Aqui no mato mesmo Cerquinha de vara aqui O tempo continua Bastante nublado E aqui tem outro São dois Dois pés É isso Pés de anjico É que é a casa do meu tio Do outro tio Aqui o quintal dele A gente vai mostrar um pouco Também daqui Casinha de taipa Agora não sei se ele está em casa Vamos ver aqui Aqui ó Ali é a casa do meu avô Minha avô lá na frente Quando ela vem lá A gente vai fazer uma panorâmica aqui Mostrar aqui A frente da casa aqui também Uma roça aqui na frente A de mangel Aí a gente veio de lá Casa do meu tio Tá mostrando aqui a Aqui tem um pé de algaroba Faz bastante sombra aqui Faz bastante sombra aqui Casinha de taipa Acho que ele não está em casa não Aqui um banquinho improvisado Feito de um galho de uma árvore Essa cadeira aqui improvisada também Com essas tiras aqui de caroá Tirado aqui no mato mesmo Mostra aqui Essa palma aqui Ela é um pouco diferente Da outra que eu mostrei ali O tipo das folhas Tem essas pontas aqui Ela é bem diferente O pé de milha aqui já com bonete E o silêncio aqui é Maravilhoso Só os pássaros cantando Ali na frente mais um pé de anjico E outra rocinha de palma Aqui no quintal Vou mostrar aqui Rapidinho O quintal dele aqui Pés de batata Mais palma Feijão de corda Aqui também tudo no calvizo Também A rocinha aqui de milho E aqui uma cerca Interessante Uma cerca aqui de Pés de manacaru Que ele plantou Serve como Um cercado Uma espécie de cerca Vejam só Várias espécies de melancia Vira uma espécie de barraca Porque ele Enrama bastante Fica uma latada Aqui Conhecido por latada Nunca vou falar essa palavra Em algum lugar Chama-se de outro nome Mas Enfim Tem maracujá aqui Enramou e ficou tipo um telhado E isso Enramou fica tipo um telhado Aqui costuma chamada E latada Aqui tem vinagreira Vinagreira é isso aqui né É Põe a quiaba Oxe Põe aquilo que o Chico Museu mostra Na casa dele Vinagreira não E aí Vinagreira é quiaba Pergunta ele depois Vinagreira é pé de quiaba E aqui um pé de macaúba É vinagreira E eu nunca tinha visto Em lugar nenhum Ah é vinagreira mesmo né É que o pessoal faz Comigo Olha o pé de macaúba aqui Crescendo bastante Um pé de fava aí Pé de fava aqui É outro que rama bastante Tem que ter um suporte pra ele Subir E conseguir Produzir né Produzir a semente Bagem Depois a gente vai ser mais Bom Por enquanto é só isso né Depois a gente mostra mais um pouco Não dá licorce Isso tudo aqui Olha Olha só A gente achou Bem interessante aqui Dessa palmeira aqui Que a gente conhece aqui Por macaúba É coberta de espinho É coberta de espinho É a proteção natural dela né Aqui ninguém sobe né Olha só o tamanho Desses espetos aqui Enorme Olha só isso Nunca tinha visto lá né Muito espinho Muitos espinhos Bem diferente do licuri Do dendê A palmeira É isso Do dê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto